Ela comeu, meu coração, brincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu, comeu Ela comeu, meu coração, mas como eu, triturou, deglutiu, comeu, comeu Ela comeu, meu coração, de galinha, num xingim, é de mim Ela comeu, meu coração, de leão, naquele sonho medonho E ainda me disse que é assim que se faz, um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo paté do mito da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo paté do mito da multidão Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, ingeriu, comeu Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, ingeriu, comeu Cora de mirando a canção Cora de amor Cora de mil Cora de mil Cora de mil Cora de mil Faleu Comeu Esqueceu Mel, 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 mel Mel, 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 mel